Fala galera deu compartilha aí tudo bem com vocês vou dar continuidade aqui né do a última fase do jogo aí anterior vocês viram que foram que foi difícil para caramba né quase que eu me perco dentro da casa lá mas conseguimos aqui manter o foco e é isso aí galera vamos dar continuidade aqui e ver esse próximo cenário aí galera se inscreve deixa o like e compartilha beleza gente esse jogo aqui ele é assim mesmo tá ele é cheio de bug mesmo ele trava bastante não sei se ele era um projeto galera só dando uma pausa aqui rapidinho quando acabar o vídeo dá uma passada lá no Facebook para fortalecer a nossa página se inscrevendo e deixando like beleza falou da produtora mas ele dá essas bugadas feia mesmo eu lembro quando eu joguei ele no a primeira vez que eu joguei ele no Playstation rapaz eu tive uma dificuldade para zerar esse jogo inacreditável eu tive que até trocar de aparelho e jogar ele preto e branco para poder continuar e aqui ele não tem mapa não tem nada você vai na coragem mesmo e na memória um pedaço de carro velho ele é um jogo baseado bem em épocas antigas velho acho que isso aqui é baseado na época da primeira a primeira França ainda mas se tornar França porque são coisas tão antiga opa item novo tem dois itens novo que eu não usei ainda o da acho que é das moscas e esse agora acho que é uma bomba E aí E aí Vamos lá. Tem um carro parado aqui. Ué! Ah tá! Hum! Começou bem já hein! Hum! Crap! Hum! 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 Ah, sim, vai o caixão. Opa, save. Quase que ele me teve um golpe. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, opa. Oh, yeah, shot. aqui ai meu Deus do céu Ah, lembrei como derrota ele. Ai, que legal, mano. Vem aí agora. Ai, que legal, mano. Lembrei, lembrei. Agora tem que pular pra trás. Eu tava tentando lembrar. Vem, doidão. Ai, cagada. O que eu fiz agora? É assim. Quadrado, x, quadrado, x. Esse cara aqui é difícil. X, quadrado, x. Vamos lá. X, quadrado. Deixa eu acabar logo por aqui. X, quadrado, x. Nossa, tava no cheiro. Que legal, x, quadrado. Mãe o chão. Lutar! Lambda! Rápido. effe. E o chão de boração. Deixa eu acabar logo. Aí, quebra-a. Esse cara o chão de chão de... O rui, vai? A gente vai enfrentar alguém grande aqui, vou deixar sair primeiro. Um mocegão. Um mocegão. Um mocegão. Agora o mocegão. Um mocegão. Esse peguinho chato. O cara tá fraco já. Duas horas depois. Mortei-lhe a cabeça. Tem outro? Ih! Pra galera, hein? Tem que ir lá no relógio. Pelo jeito eu não posso cair. Então tem que pular. Olha, item novo também. Eita, vou ter que pular ali. Agarra, rapaz. Ele tem que ir aonde? Acho que eu tenho que enfrentar ele. Tem que ir embora. Ah, ele tem que ir embora. Agora chega. Agora chega. Quase mais perto. Quase mais perto. Quase mais perto. Assim vai o cara. Vão é? Quem é oração? Vamos lá. Tânazoo. Menor depois. São menores. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E quando eu deixei lá no começo fez falta agora. Não dá pra apagar a zoela. Não dá pra apagar a zoa. Não dá pra apagar. Não dá pra apagar. Não dá pra apagar a zoa. Não dá pra apagar a zoa. Não dá pra apagar a zoa. Um monte de caixão aqui. Não dá pra apagar a zoa. Não dá pra apagar a zoa. Não dá pra apagar a zoa. Ah, achei. Não dá pra apagar. Não dá pra apagar a zoa. 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 Antes que eu tava atrás. Galera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? Ah, vem a doidinha. Ah, vem a doidinha. Ah, vem a doidinha. Cuidado, cuidado, ela vai te pegar. Bravo. Ah, vem a doidinha. Não consigo não com ele. Não consigo, não consigo. Ah, vem. 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 Ah. Ah, vem. Ah, vem. Ah, vem. O que é isso? Deixa eu fazer um save maroto aqui né? Não! Sai de perto, sai de perto! Deixa eu ter que ir lá em baixo! Só pelo sopro colega! Deixa eu ter que ir lá em baixo! Deixa eu ter que ir lá em baixo! Deixa eu ter que ir lá em baixo! Deixa eu ter que ir lá! Não sabia! Uma ali Pegar na voadeira já Nossa Eita bagaceira Acho que é aqui que fazia Cozuma o vulgadeiro de Down Dá pra pegar fogo em tudo Eita bagaceira Era uma vez. Taca fogo, taca fogo. Tá difícil queimar isso aqui. Ah, tá. O que é isso? Oxi. Acho que eu vou ter que ir lá embaixo mesmo. Depois eu volto aqui. Acho que eu tenho que pegar a dinamite. Eu acho. Ah tá, achei que não podia voltar mais. Achei que tava preso aqui. Caramba, eu entrei em um monte de sala aqui. Caramba, eu entrei em um monte de sala aqui. Aqui eu lembro. Aqui eu lembro. Acho que é só isso. Será que é só isso? E o carinha aqui que tá preso. Acho que é do lado de fora. Eu vim daqui. Aí aqui fica o... Não, eu vim daqui não. É, eu vim daqui, eu desci. Pra cá. Aí ali fica o monstro. Fica chamando. Aí eu... Fui direto pra ali, né? É, pra lá. É, aqui mesmo. É, aqui mesmo. É, aqui mesmo. É, aqui mesmo. Vambora. Acho que vou ter que encarar aquele cara lá mesmo. Tá, tá? Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. É, aqui mesmo. É, aqui mesmo. É, aqui mesmo. Não sei o que eu tenho que fazer, não. Acho que tem que dar um tiro na cabeça dele. Nossa! Ei, doidão! Cuidado! 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 Não dá pra atirar nele, não é? Eita, eita, eita! Como é que eu vou fazer isso? Ele nem deixa eu usar a arma. Eu tô cheio de arma aqui. Olha a merda. Calma aí, relaxa. Nossa, deixa eu soltar esses lugares dele aí. Eita, bagaceira! De novo ele me pegou? Meu Deus, é o fim. Não! Não! Consegui! Consegui! Quase que eu não consigo, velho! Tô no sopro da galinha. É isso aí, galera. Mais um episódio aí foi concluído. Graças a Deus aí. Um por um treason eu não morri. E a gente se vê no próximo episódio aí, galera. Do Nightmare. Olha a mulher do... Do primeiro... Jogo. Galera, confere nossas redes sociais aqui na descrição do canal, tá? Apoie a gente aí, ajuda a gente no canal. Beleza? A gente... Ixi Maria. Galera aí, ó. Um sopro eu morro. Fica esperto. Tchau. 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 menos a meta do youtube né que é os mil inscritos né a gente poder começar a nossa live aí então apoia a gente aí galera compartilhando nossos vídeos beleza fica aí por dentro das nossas outras redes sociais que fiquem na descrição beleza falou galera